Amada minha Por isso me está pegando um pouco Que nem bombeiro pode apagar São os teus beijos e os teus carinhos Que faz meu coração um ser um dia E os tua paixão ainda me deixam louco Você é tudo o que eu sempre criei Venha me cobrir de beijo Matar o meu desejo e me fazer Mas o que me masco é um beijo nela Estou amada de um seu coração Quero a vida e coira pra ficar com ela Estou pegando fogo de santa paixão Mas o que me masco é um beijo nela Estou amada de um seu coração Quero a vida e coira pra ficar com ela Estou pegando fogo de cinta paixão O chão de amor me vô pra se dançar Quando o louco acordeu na luz pra lá e luz pra cá O chão de amor me vô pra se dançar Quando o louco acordeu na luz pra lá e luz pra cá Eu quero chão de esquerda e ser tradicional Para ver esse pessoal, dançando por muito jeito Dessa maneira vejo o mundo tão pequeno E esse teu rosto moreno cochilando no meu peito Como ele não deveu, desde meio que vem Às quatro da manhã, quando se aproxima O galo no terreiro bate asa e canta Parece que a galinha quer brincar com a rima Às cinco da manhã, o capatá levanta Faz o fogão no chão e vou pra sentar A velha chaleira feita que veio do patrão Fica quietinha, não deixa o plantinha na flechão Em cima dessa terra onde reina a paz A gente agradece a Deus do céu azul Assim é o gaúcho que nasceu feliz Nesse verso de ouro, Rio Grande do Sul Meu coração tá pisando Como a flor que murcha e cai Pisando pelo desprezo De um amor quando desfaz Deixando a tristeza e lembrança E andas para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você O Senhor amadurece a falar O Senhor não é sem a vida É aquilo que não quer compreender Nós teremos o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós teremos o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo será conquistada no cansaço Não podemos ter um minuto de amor Eu vou te abraçando e você senta outra Me diz hoje não e não deixe eu te amar Eu venho na casa e você depressa vai para o sol E mais uma noite não deixe eu te amar Já estou sentindo cheio de outro alguém Oh, silêncio, oh, silêncio Pergunta a ti, oh, silêncio Oh, silêncio, oh, silêncio Pergunta a ti, 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 oh, silêncio Fique bem, bem, quem quer é espiá-la Oh, meu Deus, oh Mande logo esse castigo Ligou comigo e não mais me ganhou Tomara que eu ligo essa terra Enxar de pareda pra não dar pra outros homens Eu que o tomo te arreu Que ele fez Depois que eu vedei ele Não sabe ainda bem ninguém Que pedido doce foi ele Que trouxe de longe pra mim Um abraço a peça e um suspiro do braço Que a voz é fim Jogando seu amigo eu sou o café Vem com seu amigo eu sou o canção Se você quer trabalhar viver Eu tenho um pouco de papel Venho no amigo eu sou o calor Se você quer que eu sou o amor Eu quero te amar agora Se você ver isso em minha fé Meu coração tão novo grande Meu pensamento lá pra cima Meus olhos procuram só ter Todo dia, toda hora Meu sorriso de menina Meu coração é sorvete E no coração da Catalina Sozinho aqui não sou de greve Desgordei minha feminina O que está meu bem de cima Talvez o seu chefe de araclá De ouvir o meu alá Por santo da lida O nome vive no sul Onde pode enganar Seca a linda de caminha Pega na minha cintura E aperta sem vermelho Hoje eu quero te mostrar O teu guardo em segredo Chega já pedindo tudo Te dou essa liberdade Uma mulher que você quer Morrendo de saudade Sou muito brincadeira Sou bonita e cheirosa de uma cor Sou bonita e parceira Morera e cheira de um brilho Brincadeiro sem março do céu Tô querendo o chameiro de amor Fica só brincadeira Mas fenda a cadeira E falo de amor Até aqui em segredo Fica só brincadeira Sou eu Nunca te enganar Mil pra mim No caixão Amor Sou eu Fuente de alça Tá tudo Eu curto Eu curto Eu sou eu De menina Mulher Se você quiser Mil pra mim Eu curto Mil pra mim Se eu curto Prontos soliando, sou eu Primeiro de mim, estou escapastada, sou eu Eu gosto de tudo que bacana com a roupa em cima e sobria De Menina A mulher do que você quiser, my meninas do That time'm on, that trouble No momento isata de pensamento That time's on, that trouble E aí, Daniel, ensina a palestra que eu me vou E aí, gente, o pior! De minha parte me vou E peço só um rio A sua felicidade é que estou agindo assim De mim não há nenhum povo, em vez de sofrer A sua felicidade é que estou agindo assim Tchau, tchau, tchau amor Vou me marcar mais de levo, pensa em ver como eu estou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau